Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantuco, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Se você não dançar, cléber mix de balança Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico pra outra pensando em você O criador do ritmo é o eletrofalque Assim é bem melhor DJ Cléber Mix Eita porra Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais? Calma, amor, tentador, eu dou conta do recado Repaixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você DJ Kleber Mix, o criador do ritmo eletrofunk Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Quero ver, posso até ficar com elas, mas é pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Aqui é o Ed Lemos, e eu também estou aqui com a galera da equipe Pompersault Se você não dança, Kleber Mix de balança Remix, DJ Kleber Mix, a novidade começa aqui Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora, faço vergonha Mas fora, faço vergonha Mas fora, faço vergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 tuts Quero um beijo, quero um beijo.